Olá, está começando mais um programa TVI News pela TVI. Você pode acompanhar pelas redes sociais também, pelas plataformas, através do Facebook que está aparecendo aí na sua tela, também através do YouTube, pode interagir pelo chat, fazendo perguntas para a gente. Está sem o retorno rápido. Também pode assistir através da sua TV a cabo, canal 24.2, e acompanhar as nossas notícias. O programa hoje está recheado de coisas boas, né? Vamos iniciar daqui a pouquinho com a previsão do tempo. Nós também vamos falar sobre o direito do consumidor hoje, com o Dr. Emerson. Ele já está aqui no nosso estúdio daqui a pouquinho, vai conversar com a gente. Nós também temos o entrevistado José Leitão, também, que vai falar um pouco sobre arte, sobre cultura, sobre meio ambiente, aqui no TVI News e muito mais. Então, agora fique com a previsão do tempo das principais cidades da região. Previsão do tempo para Ilhéus, com a temperatura máxima de 27 graus, mínima de 19 graus, probabilidade de chuva 4%. Tempo parcialmente ensolarado em Ilhéus. Em Itabuna também faz sol, máxima de 26, mínima de 16, com probabilidade de chuva de 5%. Em Buararema, temperatura máxima de 28 graus, mínima de 16, probabilidade de chuva 5%. Tempo parcialmente nublado. Em Itacaré, máxima de 26, mínima de 21, com probabilidade de chuva de 11%. Tempo também parcialmente nublado por lá. Para Itajuipi, temperatura máxima de 28 graus, mínima de 16, com probabilidade de chuva de 5%. Em Ibicaraí, máxima de 29, mínima de 15 graus, com probabilidade de chuva de 4%. Tempo parcialmente nublado. Em Canavieiras, tempo parcialmente ensolarado, com máxima de 27, mínima de 18 e probabilidade de chuva de 11%. Em Salvador, a máxima de 28 graus, mínima de 23, com probabilidade de chuva de 10%. Tempo parcialmente nublado. Em Porto Seguro, o tempo também fica parcialmente nublado, com a máxima de 27, mínima de 17 e probabilidade de chuva de 4%. Vitória da Conquista, o tempo ensolarado, com máxima de 25, mínima de 12 e probabilidade de chuva de 1%. É isso aí. O nosso primeiro entrevistado é online e é o José Leitão. Ele é jornalista técnico em assuntos educacionais do quadro efetivo do Ministério de Educação. Ele é mestre em Engenharia Ambiental da Universidade de Santa Catarina. E vai conversar com a gente sobre alguns projetos dele. Nós vamos conhecer o José hoje. Ele já está no link? Não. Ainda não? Então, vamos aguardar que ele já vai entrar no link. E enquanto isso... O nosso programa você pode acompanhar pela internet. E você também pode acompanhar notícias que são atualizadas de minuto a minuto no portal à tarde. Inclusive, você encontra dentro do site do TVI Play. E lá você está antenado em todas as notícias do Brasil e do mundo. O TVI News é exibido ao vivo, todos os dias, às 10 horas da manhã. E você também pode interagir com a gente através do chat. Pode fazer perguntas. Nós vamos ter hoje aqui um advogado especialista em Direito do Consumidor. E você pode fazer perguntas, se você tiver qualquer dúvida, com relação aos seus direitos. Com relação a qualquer problema que você tenha enfrentado no banco. Ou na compra de algum produto. Se você se sentiu lesado de alguma forma. Então, você pode aí entrar em contato com o nosso chat. E fazer perguntas. E aí já vai esclarecer a sua dúvida. Já vai ganhar uma consultoria grátis. Tá bom? Porque é muito importante a gente estar informado dos nossos direitos. Porque às vezes você passa despercebido. Você tem o direito e não está utilizando. Você está sendo lesado. Está sendo extorquido. E não sabe. Está achando que isso é absolutamente normal. E aí, Rafa? Já enviou o link? Já está tudo ok? Já está no link? Posso chamar o José, Leitão? É? Então, como ainda é ao vivo e não entrou pelo link. Vamos conversar com o doutor Emerson. Que ele é especialista, advogado especialista em direito do consumidor. E ele vai falar com a gente nessa manhã. Emerson Ribeiro. Bom dia, Emerson. Bom dia, Bárbara. Tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite. Dizer que é uma satisfação enorme mais uma vez estar aqui na TVI. E fazer esse bate-papo aí sobre o direito do consumidor. Que é alertar os consumidores sobre o seu direito. Para eles ficarem atentos. O que pode e o que não pode. Para a partir daí, eles saberem como proceder caso tenha algum problema relacionado a direito do consumidor. E para isso, eu estou aqui com o maior prazer. Para poder estar auxiliando vocês aí, tá bom? Tá certo. Emerson, bem-vindo ao TVI News. Com relação à negativação, já vamos começar com perguntas. Com relação à negativação, né? Quanto tempo pode permanecer negativado para quem está assistindo? E se essa dívida caduca mesmo ou não? Bárbara, pois bem. E se tratando de negativação indevida, é uma situação, infelizmente, bastante comum que eu recebo lá no meu instrutório. São pessoas que chegam, me procuram com a seguinte situação. Doutor, eu fui fazer um cartão de crédito, fui fazer um empréstimo no banco. E acabo descobrindo que seu nome está negativado por conta da negativa de ter aquele cartão ou de ter aquele empréstimo. E quando vai consultar o seu CPF, descobre que seu nome está negativado por uma dívida que essa pessoa não fez, uma dívida que ele não reconhece. E aí, como é que a pessoa pode proceder nesse caso? Nesse caso, é possível se ingressar com a ação judicial e pedir de forma imediata, através de eliminar, a obrigação de fazer, para que possa retirar o nome da pessoa dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. E vale ressaltar também o seguinte, Bárbara, essa dívida, e se trata ainda de negativação devida, ainda que ela seja uma negativação devida, ou seja, a pessoa fez a dívida e de fato ficou devendo, ela não pode ficar nos órgãos de proteção ao crédito por mais de 5 anos. A pessoa ficou devendo um cartão de crédito em 2017. Essa dívida ainda pode estar lá na SPC e Serasa esse ano? Não, não pode. Ela só pode ficar nos órgãos de proteção ao crédito durante o período de 5 anos. E a outra dúvida, mais comum ainda, é se essa dívida caduca. As pessoas acham que porque passou de 5 anos e pelo fato da dívida não poder constar mais no SPC e Serasa, as pessoas pensam que não deve mais e que não precisa mais pagar, o que é uma mentira, tá? A dívida, ela continua a existir, entretanto, o banco, ele não pode mais te negativar. Ele pode continuar te cobrando através de telefone, através de e-mail, mas botar seu nome no SPC e Serasa, isso não pode. Ainda entrando já na sua negativação indevida também, Bárbara, tem uma situação bastante comum também, que é o seguinte, a pessoa teve seu nome negativado por algum motivo no passado, ficou devendo ao banco 20 mil reais, digamos. E ela vai entre em contato com o banco e acaba conseguindo fazer um acordo para quitar aquela dívida com um valor muito menor do que ela devia. paga aquela dívida lá por 3 mil, por 2 mil reais, por mil reais, e aí o nome da pessoa é limpo na SPC e Serasa. Entretanto, apesar dela conseguir fazer essa renegociação e pagar a dívida num valor muito inferior, logo em seguida ela tenta acesso ao crédito, meses depois, cartão de crédito, empréstimo ou algo, financiamento ou algo do tipo, e ela simplesmente não consegue. Por que isso? Porque apesar da pessoa estar com o nome limpo, às vezes alguns bancos praticam, fazem uma prática abusiva, que é pegar o nome da pessoa e lançar ela no registrato. O que é registrato? É o que as pessoas chamam de forma incomum como lista negra do Banco Central. Então, às vezes a pessoa está com o nome limpo, mas ela tenta acesso ao crédito e ela não consegue, porque quando você vai em um outro banco, o banco descobre que no passado você deu um prejuízo para o Banco X, e a razão disso você não consegue acesso ao crédito. E essa inscrição do nome da pessoa no registrato do Banco Central, ela é sim uma prática abusiva e também é passiva de ação judicial para poder retirar o nome da pessoa do registrato, tá bom? Tá certo, muito bom. A modalidade de empréstimo RMC, que é o empréstimo infinito, fala para quem está assistindo para entender melhor sobre isso. Vamos lá, Párbara. É uma modalidade de empréstimo muito comum para quem é aposentado, para quem recebe BPC, que a situação é a seguinte. O idoso vai no correspondente bancário para poder solicitar um empréstimo consignado, e muitas das vezes quando chega no correspondente bancário, ela descobre que ela não tem margem para poder tomar empréstimo. Mas existe uma chamada margem para cartão consignado, que é o chamado reserva de margem consignado, que é o RMC. Essa reserva de margem consignado é um valor que o banco libera através de cartão de crédito, libera geralmente pouco mais de mil reais, e esse valor, quando é liberado para o cliente, ele tem que, no mês seguinte, devolver o valor com juros tudo certinho. Se ele não devolve o valor inteiro no mês seguinte, o que acontece? Todo mês é debitado do INSS do cliente, ou seja, direto de folha, um valor mínimo da fatura, mais a anualidade do cartão. Com isso, o que acontece? Aquela dívida de mil reais, ela nunca tem fim. Esse empréstimo chamado RMC, na verdade é um empréstimo, é uma reserva de margem consignado, ele nunca tem fim. Então, eu já peguei situações da pessoa ter feito esse RMC em 2002, e já até no 2023 a pessoa ainda continua pagando. Por quê? Porque o valor que vai amortizando a dívida é muito pequeno e aí acaba não quitando nunca. E também é algo abusivo e passivo também de ação judicial para tentar conseguir de forma imediata o cessamento da cobrança. Sim, Bárbara, a resposta é positiva. A pessoa fez um cartão de crédito, tem lá 10 parcelas ainda de produtos que ela comprou parcelado a vencer, mas por algum motivo aquele cartão deixou de ser prazeroso. Por exemplo, eu tive situação recente que eu simplesmente cancelei um cartão porque a pontuação do cartão mudou as regras. Ele pontuava tipo um real, um ponto a cada um real gasto, e simplesmente o banco acabou alterando a forma de pontuação e começou a pontuar apenas um ponto a cada um dólar. Ou seja, aquele cartão pra mim que era vantajoso, ele deixou de ser vantajoso. Em razão disso, o que eu fiz? Entrei em contato com o banco e solicitei o cancelamento. O banco deve sim efetuar o cancelamento, mesmo que tenha parcelas a vencer. E nesse caso, o que vai acontecer? O banco vai te dar duas opções. Ou você pode simplesmente antecipar todas as faturas e quitar o cartão, ou você pode todo mês continuar recebendo a fatura do seu cartão. Outra informação importante, se você pede o cancelamento do seu cartão e você tem parcelas a vencer, o banco não pode mais cobrar pela anuidade do cartão. Ele vai ter que te mandar no mês seguinte apenas o valor da fatura sem a cobrança da anuidade. Muito bem. Uma das perguntas frequentes do consumidor também é se é obrigado a pagar tarifa bancária de cesta de serviço. Vamos lá. Eu me encontro, Bárbara, essa situação bastante comum de cobrança indevida de tarifa bancária, que o pessoal chama, os bancos, alguns bancos colocam como cesta básica de serviço. Às vezes o idoso acaba de aposentar e ele utiliza aquela conta apenas para poder pegar o seu benefício todo mês e sacar e fazer seus cumpridos do mês. Ele não tem cartão de crédito, ele não faz várias transferências, ele não puxa extrato bancário, nada disso. A conta é apenas para receber os valores. E o que acontece? Nesse caso, se você utiliza o serviço mínimo do banco, que é chamado de serviço essencial e estará regulamentado pelo Banco Central, você tem direito a essa conta gratuita. Ou seja, o banco não pode te cobrar pela manutenção dessa conta. Detalhe, conta corrente, tá? Conta poupança a gente já sabe, que é isento de cobrança de tarifa. E a conta corrente, se você utilizar apenas serviços essenciais, você tem direito também a essa isenção. O que seria, Bárbara, serviço essencial? 10 folhas de cheque, 4 saques por mês, 2 distratos bancários, 2 transferências e o PIX de forma ilimitada. Se você utiliza apenas esses serviços, você pode ter acesso a uma conta corrente gratuita conforme o regulamento lá do Banco Central, tá bom? Desconto para pagamento antecipado de empréstimo e financiamento sobre isso. E se tratando de financiamento e empréstimo, caso o consumidor, dependendo do motivo, ele queira antecipar as suas parcelas, ele pode entrar em contato com o banco e nesse caso, se ele for antecipar as parcelas que vai a vencer, ele tem direito a um desconto. O que muita gente não sabe. Às vezes a pessoa antecipa a parcela e não entra em contato com o banco para solicitar o desconto. Ele pode solicitar esse desconto e o banco é obrigado a fornecer. Mas como é que eu vou saber o desconto que eu vou ter? Aí, se você for no Google, Bárbara, você vai ver lá que você procura como calculadora desconto e financiamento. Você vai ver que existem várias calculadoras que fazem esse tipo de calculado de forma virtual mesmo e você consegue calcular e simular o desconto que você teria caso você antecipe a parcela do financiamento. Por que você tem esse desconto? Porque o financiamento, ele é juros compostos. Ele é juros sobre os juros. Então, se você está antecipando, você tem direito ao desconto dessa taxa de juros, tá? Pergunta frequente do consumidor também é cobrança de seguro, empréstimo ou cartão. Pode? Outra situação infelizmente comum é, se tratando, qualquer cobrança de seguro, primeiro ponto, se não tiver a anuência do consumidor, ela já é uma prática ilegal e abusiva. Então, se você foi fazer um empréstimo, o banco, ele tem a obrigação de te questionar se você tem interesse ou não num seguro. O que eu vejo com bastante frequência? É a pessoa, o aposentado ou o pensionista ou o servidor público, ele vai tomar um empréstimo e simplesmente o banco coloca dentro do contrato de empréstimo, embutido, o chamado seguro prestamista sem perguntar se o consumidor quer ou não aquele seguro. Isso aí é considerado uma venda casada, ou seja, porque o consumidor, ele tem o direito de escolher se ele quer ou não contratar esse seguro. A partir do momento que o banco embute o seguro junto ou embute como pré-requisito para você conseguir o financiamento, o empréstimo, isso é considerado uma venda casada e é também abusiva. Nesse caso, se foi identificado que existiu uma cobrança de um seguro de algo que você não contratou ou se para você tomar um empréstimo para o financiamento que o banco te obrigou a fazer esse seguro, você pode ingressar com a senhora judicial e você tem direito a receber esse valor de forma dobrada, de forma em dobro. A pessoa não pediu um cartão de crédito e chega um cartão. O que fazer? E se tratando de cartão, é o que a gente chama de presente de grego, que é aquele presente que ninguém espera e chega na casa da pessoa sem ela solicitar, esse tipo de produto. Isso já temos entendimento firmado no STJ, isso é uma prática ilegal. E se o banco faz esse tipo de situação, é possível entrar com a ação judicial e requerer indenização por dano moral por conta dessa situação. O banco não pode, de forma alguma, te enviar qualquer produto ou inserir qualquer serviço na sua conta sem a sua solicitação. tá certo? Doutor Emerson, o Gustavo Magalhães, nosso correspondente de Vitória da Conquista, o Dr. DJ da gente, que ele é DJ, ele é advogado, ele é repórter, ele é tudo, né, Gustavo? Ele tem pergunta para você. é muito útil. Perfeito. É, é muito útil. Sou quase, doutor Emerson, eu sou quase um bobril aqui, mas é também porque, na verdade, sou seu colega. Mas assim, eu sou um pouco mais velho que você, você é novo, você é um garoto, mas eu estou vendo a sua capacidade, a sua inteligência, e eu queria puxar você um pouquinho aí para as informações que também estão surgindo agora em relação à defesa do consumidor. A questão do basamento de informações, está assim, bombou aí agora na internet, tudo pode alugar, uma ação que todo mundo está dizendo que pode entrar com a ação porque alguém, alguma empresa, deixou vazar a informação em nossa. Como é que a gente lida, você, um jovem advogado, como é que você lida com seus clientes com relação a isso? Porque os nossos dados realmente vazaram por vários, vários órgãos, vários meios, e o que é que você sugere para quem teve seus dados vazados? Bom dia, meu amigo. Veja só, essa situação que ele narrou aqui, pessoal, trata-se de uma ação contra o Facebook. O Facebook foi condenado em alguns milhões de reais por conta de haver vazamento de dados de usuários de 2018, 2017. Está certo? Só que o que acontece? Essa sentença, que é uma decisão de primeira instância, ela saiu essa semana. Então, dessa decisão de primeira instância, ela ainda cabe recurso, que provavelmente, eu acredito que o Facebook vai recorrer para a segunda instância. Então, sabendo disso, significa dizer que o processo contra o Facebook em relação ao vazamento de dados, ele ainda não transitou em julgado. O que é transitar em julgado? É quando não cabe mais recurso. Então, quem teve seus dados vazados só vai conseguir ingressar com a ação judicial quando o processo contra o Facebook inerente ao vazamento de dados for transitado de julgado. Emerson, como é que eu vou saber se os meus dados foram ou não vazados? Nessa ação judicial que o Facebook foi condenado, a justiça determinou que o Facebook divulgue a lista de usuários que teve os seus dados vazados. Então, assim que o processo transitar julgado, que eu não acredito que o Facebook vai divulgar isso antes, até porque muito provavelmente ele vai sim recorrer, quando o processo transitar julgado e houver a divulgação dessa lista e caso os seus dados de fato tenham sido vazados, a gente consegue sim ingressar com a ação judicial e pedir reparação, tanto reparação moral por conta do vazamento dos dados, como também uma reparação material desde que você comprove que os seus dados foram utilizados de uma maneira indevida e você teve algum prejuízo material por conta desses vazamentos de dados. Pessoal, em relação a dados, existe uma lei que foi aprovada, ela é recente, tem os dois anos, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei determina que a rede social, a rede social, os sites de compras, ela é obrigada, ela tem o dever de proteger os seus dados. Por isso que hoje após a LGPD, você pode ver que aqueles e-mails que a gente recebe de publicidade, essas empresas são obrigadas a botar a observação ali embaixo a opção de você dizer que você não tem mais interesse em receber esse e-mail. E se você faz o cadastro celular, exemplo, numa loja de compra online, essa loja não pode pegar seus dados e fornecer para uma outra loja ou para um concorrente, certo? Os dados só podem ficar apenas para aquela empresa. Por que a LGPD veio para proteger esses dados? Porque era muito comum antigamente, uma empresa tinha um banco de dados muito grande, e o que acontecia? Ela vendia seus dados para outra empresa, tipo o banco. o banco tem uma lista, uma carteira de clientes enorme. Imagine se o banco pega essa carteira de dados e passa para uma seguradora de vida. Está entendendo? Ela vai ter um leque enorme para abarcar porque são potenciais clientes dela. E antigamente isso acontecia com bastante frequência, que era uma empresa pegar os dados e vender para outra empresa. Hoje essa prática é ilegal, não pode mais, tá? É isso. É, o doutor Almeida estava falando de uma coisa que é realmente recorrente agora. E também tem outra também, o colega sabe disso, aliás, por ser jovem, também está acompanhando a rede social. E aquela questão de você, Bárbara, eu vou só fazer essa pergunta e daqui a pouco eu volto, Bárbara, vou deixar você com o seu convidado, mas é porque a gente atualmente está acontecendo muito crime com relação ao WhatsApp e com relação às redes sociais. O cara invade lá, um vagabundo, invade lá a nossa rede social, invade o nosso aplicativo e se faz passar para a gente e pede o Pix, bota um Pix para não ser que das coisas, ou então chega lá no Instagram e fala assim, estou vendendo a geladeira tal. Gente, é o seguinte, você, como o doutor está sendo tão didático, eu também estou adorando a forma didática que ele está passando, você está assistindo agora em qualquer lugar do mundo, nesse momento, você está assistindo a TVI. Pense o seguinte, quem é o seu amigo? O seu amigo está vendendo a geladeira? O seu amigo está vendendo a geladeira por quê, rapaz? Se todo mundo está falando que está um golpe, todo mundo vendendo a geladeira. Aqui, recentemente, uma amiga minha caiu com um golpe desse, uma cliente, virou cliente e a gente conseguiu recuperar porque uma ou outra pessoa comprou uma geladeira dela por R$ 2.500, que não era dela, que era do vagabundo. Aí, eu volto a pergunta para o doutor Emerson e daqui a pouco eu volto aqui com informações da Conquista é como se proteger disso. Eu acho que, além de procurar um advogado competente como o colega está se mostrando ser, também procurar todos os órgãos de defesa do consumidor, que eu acho que em Itabuna tem vários. Também em Itabuna já é há muito tempo que a gente está correndo atrás. O meu escritório foi em Itabuna e eu sei que Itabuna já é a vanguarda nessa situação. Como é que o colega diz, olha, eu sofri um golpe, o que é que eu faço? Qual é o primeiro passo e o que é que a gente vai poder fazer? Vamos lá, meu amigo. E se tratando de golpe, o WhatsApp, você citou aí, que é uma situação infelizmente comum. Ou o golpe do Instagram, que é quando uma outra pessoa invade a rede social e se passa por ela e começa a vender produtos. Há uns meses atrás isso estava bem comum. Começa a anunciar geladeira, fogão, com preço muito inferior. Primeiro passo. Se a invasão foi feita sem o consumidor da causa, ou seja, simplesmente invadiram a conta, sua conta no Instagram, você não deu causa, você não clicou em link, você não passou sem para ninguém, você não mandou link de nada para ninguém, você não mandou o código de permissão para ninguém e invadiram sua conta, um hacker. Nesse caso, a rede social tem responsabilidade objetiva. Se você tiver algum prejuízo em razão disso, você pode ingressar com a ação contra a rede social e requerer a reparação pelo dano material e também por dano maior pelo constrangimento que você passou. Mas o que acontece bastante é o cara recebe uma ligação do golpista se passando... Por exemplo, eu já vi situação nessa situação. Um cliente me anunciou um carro lá no LX e aí o golpista ligou para ele dizendo ser do LX. Olha, bom dia, senhor. João, aqui é da LX. Estou te ligando para poder confirmar o anúncio do carro X que o senhor fez aqui no LX. A pessoa, não, confirmo, é meu carro, não sei o quê. Pronto, eu estou mandando um código aí para o senhor me confirmar e o senhor passa para mim esse código, pode falar para mim esse código para poder confirmar que de fato é o senhor. E aí o que acontece? Quando chega o código, aquele código ali é o código que dá acesso ao WhatsApp ou Instagram. E aí a pessoa passa aquele código para o golpista e perdeu acesso imediatamente ao Instagram e ao WhatsApp. E com isso o golpista faz absurdos ali. nesse caso o consumidor ele deu causa ali a situação. Então se de alguma forma comprovar que o consumidor ele deu causa a situação isso é culpa exclusiva do consumidor e a rede social não tem responsabilidade alguma. É igual a situação que aconteceu essa semana. Então a gente me procurou com a seguinte situação. Eu fui pagar uma parcela de um financiamento era para pagar do mês 7 de 2023 e eu paguei do mês 7 de 2028. E aí eu posso pedir para o banco fazer a contabilidade de uma compensação do mês 7? Olha, pedir você até pode. Agora se o banco é obrigado a te fazer essa compensação infelizmente não porque o judiciário já entende que isso é culpa exclusiva do consumidor. Ele deu causa ao problema e o banco não tem culpa. Aí voltando para o golpe. Então se a pessoa anunciou a pessoa caiu no golpe vamos analisar as duas situações. Se a pessoa não deu causa rede social tem responsabilidade. Se a pessoa por algum motivo simplesmente caiu no golpe é a responsabilidade é da pessoa. Qual é a dica que eu daria? Pô, você viu lá um amigo seu vendendo fogão uma geladeira alguma coisa. Primeira coisa entre em contato por telefone com ele para saber se de fato ele bom dia bom dia João tudo bom? É o senhor que anunciou esse produto aqui se você conhece a pessoa. Não faça transação apenas digitando por mensagem. É igual no WhatsApp muito comum a pessoa receber mensagem de primo tio pedindo Pix e quando vai ver o Pix não é do o Pix é de outra pessoa e é do golpista. Então o que acontece? A dica que eu dou é quando alguém te pedir um Pix pelo WhatsApp peça para ele te mandar um áudio para você identificar que de fato é a voz daquele amigo seu ou daquele parente seu que está te pedindo dinheiro. Não mande antes de poder de ouvir a voz e principalmente se for um Pix para uma conta de um terceiro. Porque daí fica mais difícil você conseguir reaver esse dinheiro. Tá certo? pode fazer o que você está coberto pela lei isso é muito importante. Agora outra situação assim eu fui no banco sacar e o dinheiro não saiu não tem nenhuma testemunha ali naquele local da agência bancária como é que a pessoa pode proceder judicialmente? Vamos lá Aconteceu recente quando a gente chegou e me procurou doutor eu fui no banco domingo sacar um dinheiro cliquei num caixa eletrônico para sacar mil reais e simplesmente o caixa não liberou meu dinheiro. E quando eu fui olhar o extrato o pior além de eu não ter liberado o dinheiro ele debitou o valor da conta do cliente. Então nesse caso o que eu recomendo imediatamente? Faça uma gravação do caixa no mesmo dia tire foto faça vídeo mostrando o que você esteve no banco a hora que você esteve no banco e em seguida você pode entrar imediatamente entre em contato com o SAC que é o serviço de atendimento ao consumidor do banco e informe a situação e jamais esqueça de anotar o protocolo porque com base nessas provas tanto foto o vídeo comprovando que você esteve no banco o protocolo de atendimento que você entrou em contato em momento posterior a gente pode ingressar com a ação judicial e pedir a reparação pelo dano material que é o dinheiro de volta além de uma compensação por dano moral por conta do constrangimento que essa pessoa passou. É importante a pessoa saber o que vai acontecer e acontecer com você também isso de você chegar lá no banco e não ter o dinheiro e foi debitado da sua conta aí já tem a orientação do doutor Emerson. Agora doutor Emerson valores diferentes na compra do cartão na compra no cartão de crédito diferente do que você comprou ali chega lá na fator você surpreendeu o que que deve fazer a pessoa? Vamos lá dúvida frequente as pessoas chegam pra mim doutor eu fui comprar um produto na loja e no cartão era um preço no pix era outro preço no debit era outro preço no dinheiro era outro preço preços diferentes a depender da forma de pagamento antigamente antes de antes do 2019 se não me engano era uma prática considerada legal de fato não poderia cobrar preço diferente a depender da modalidade da forma de pagamento hoje já existe uma lei que autoriza haver a cobrança de forma de preço diferente a depender da forma de pagamento então hoje é totalmente legal a empresa cobrar um preço x no cartão de crédito e outro preço x na compra no dinheiro tá certo aí outra informação importante também as pessoas me perguntam eu fui comprar eu fui numa viagem e cheguei lá a loja x não aceitava pagamento num cartão isso pode o que hoje em dia é muito comum as pessoas não andarem mais com cédula em dinheiro e em razão disso as pessoas acreditam que a loja é obrigada a aceitar pagamento através de cartão de crédito isso é algo errado a loja não é obrigada a aceitar pagamento através de cartão de crédito o que a lei determina é que qualquer estabelecimento comercial ela é obrigada a aceitar pagamento através de cédula ou seja através de moeda corrente nacional através de dinheiro qualquer loja é obrigada a aceitar quanto ao cartão de crédito fica opcional de cada loja aceitar ou não entretanto caso a loja aceite o pagamento através de cartão de crédito ou débito ela não pode estipular ao consumidor um valor mínimo para poder passar o cartão que é o que acontece muito eu fui comprar um fui comprar um trade uma coisa mais barata de um real e aí o mercadinho falou não não passa só passa o cartão de crédito a partir de dez reais isso é uma prática legal abusiva também não pode tá então se o estabelecimento aceita cartão de crédito ele é obrigado a aceitar qualquer valor tá verdade muito bom esclarecer isso doutor foi ótima sua participação aqui doutor emerson quero agradecer pode deixar suas considerações eu que agradeço bárbara mais uma vez o convite está aqui na tv me coloca também à disposição para estar aqui quantas vezes for chamado para mim é uma satisfação enorme falar sobre direito do consumidor é algo que eu faço com bastante prazer amor mesmo vou deixar minhas redes sociais aqui meu instagram é emersonribeiro advogado meu site emersonribeiro.adv.br meu e-mail contato arroba emersonribeiro.com.br apesar da gente hoje eu tenho um escritório em camacã canaveiras e ilhéus e apesar de estar com escritórios no sul da bahia hoje o direito do consumidor ele é bem dinâmico e os processos eles são eletrônicos então apesar de estar aqui no sul da bahia a gente consegue atuar em qualquer lugar do brasil hoje a gente já tem processo em quase todo o território nacional porque os processos são eletrônicos e as audiências são virtuais então independente de onde a pessoa que está assistindo estiver me assistindo ah doutor eu estou com um problema aqui no resíduo no Rio de Janeiro eu posso contratar um instrutor da bahia pode porque o processo é eletrônico e você pode contratar um advogado de qualquer lugar do país e de onde ele estiver ele consegue fazer a sua audiência e dar entrada no seu processo então mais uma vez agradecimento aí bárbara estou à disposição e satisfação total obrigado obrigado pode repetir sua rede social para quem não instagram emerson ribeiro advogado certo obrigada mais uma vez o gustavo magalhães está aqui com a gente no ao vivo e ele tem notícias de vitória da conquista gustavo bom dia novamente bom dia bárbara bom dia novamente estou vendo aqui e sempre informando o seguinte o advogado quando participa de um programa como esse também a nossa função é informar então o doutor não está fazendo propaganda do trabalho ele está informando e como ele bem informou ele foi extremamente didático falando a vocês o seguinte tome cuidado com os golpes se liga acorda não é pegar só o celular e sair fazendo aí transferência de pix não pelo amor de Deus agora se eu pedir um pix sou eu mesmo sou eu que estou pedindo lá pode passar mas se for outra pessoa desconfia desconfia porque tem uma coisa errada e o doutor foi muito incisivo com relação a isso e principalmente com relação aos golpes bancários eu vi que ele tem uma tendência bancária aqui em Vitória da Conquista nesse momento 22 graus a gente está a 22 graus em Vitória da Conquista são 10 horas e 37 minutos 22 graus estou com 3 camisas aqui está tão agradável esse clima de Conquista é bom é top é maravilhoso a gente gosta muito desse clima daqui por isso que eu estou assim eu faço questão de dizer a temperatura porque eu sei que vocês vão perguntar depois vai ficar todo mundo curioso ontem a gente participou de dois eventos um importantíssimo vou começar falando pelo importantíssimo Rafa e Hugo estão aí segurando as carrapetas da nossa edição hoje é dizer o seguinte hoje ontem nós participamos de um evento do Duplica Duplica Sudoeste Duplica Sudoeste vocês sabem o que é é aquele grupo de empresários de Vitória da Conquista que está tentando duplicar a BR-116 que é administrada hoje pela Via Bahia o que acontece nós estamos brigando há muito tempo aqui porque a Via Bahia tinha um contrato a Via Bahia tem uma concessão ela recebe ela cobra ela cobra o pedágio ela cobra o pedágio caríssimo aliás mandar um beijo para minha prima Nara Nara você vai ser vai participar do TV semana que vem Nara Nara está concorrendo no Reagos aqui uma grande chefe de cozinha está mandando um beijo está assistindo lá em Salvador então obrigado Nara a gente está aqui de passinho em passinho vamos chegar em Salvador também e aí na próxima semana ela vai participar com a gente aqui no programa então a Via Bahia está descumprindo os contratos e ontem a gente participou de um evento junto com o nosso chefe Zé Maria Cares já esteve aqui há cerca de três semanas aqui foi entrevistado por vocês no nosso TV e o Zé Maria Cares que é um empresário ele é político também mas é empresário e que consegue agregar essa empresários e pessoas influentes na sociedade e é claro nós estávamos lá aliás eu vou te falar só uma coisa viu Rafa não é por nada não mas a única a única pessoa que teve acesso a única televisão que teve acesso a fazer imagens nessa reunião que foi importante a participação do senador Otalei Cabe virtualmente do deputado federal estadual federal Daniel e aí olha só todo mundo esses são os empresários dando a conquista Polícia Portuguesa Federal aí tem empresários de todos os ramos aí a gente está vendo aí o pessoal olha só olha só que maravilha olha o símbolo da TV aí aí nós estamos vendo o Claudio Cardoso que é de ideal nós estamos vendo o Zé Maria está ali na frente capitaneando essa reunião essa reunião foi muito importante porque existe uma CPI rolando vocês estão vendo aí são os nomes mais influentes hoje eu posso afirmar ali Valdo Júnior vereador também ali Valdemir vereador também então são vários vereadores e eu posso afirmar que esse movimento duplica sudoeste ali é NONO que também foi presidente da associação de café e culturas aqui de toda a conquista e Zé Maria vai falar os vários problemas e o maior problema foi que a Via Bahia quando ela fez a licitação a gente que mexe com conta pública era uma coisa de uma mergulhada a Via Bahia mergulhou para ganhar o contrato apostando que na revisão contratual ela pudesse recolibrar o contrato quando ela pedia para recolibrar o contrato ela pedia um aumento por exemplo assim de 100% quando em todas as concessões o aumento era 30 40 então ela saia da isonomia dos outros contratos e aí isso acabou não fazendo os reajustes e ela ficou protelando as obras que teriam que ser feitas e essa lei a 3.448 ela permite que você realicite o contrato que vai se comprando é verdade então o que que aconteceu poderia ter sido feito 17 18 19 20 e agora o que que aconteceu no início do meio de no final do mês de abril de 28 de abril o ministro dos transportes baixou uma portaria que a portaria 371 que o vereador sabe ali até pedimos para a gente fazer parte eu queria dizer que esse é um dos problemas eu queria passar por ter porque na portaria dizia que poderia participar órgão público a concessionária e outras entidades que fizessem então nós pedimos através da OAB o Rosemir pediu através da Câmara e eles não cederam não permitiram que a gente participasse mandaram a carta respondendo que nós quando fomos chamados parceira de avião aqui eu fui rapidinho no sistema da gente e entrei nós tivemos 22 acidentes 22 óbitos nos primeiros meses desse ano cada óbito custa 754 milhões 754 mil pelos dados do IPED de 2014 2014 foi tudo desse se você analisa esses 22 mortos que eu estou fazendo que eu analisei nós analisamos a colisão frontal o que seria uma colisão frontal é um acidente tipo de rodovia não duplicada peguei uma amostra de Salvador Futeiro e Santana um volume diário médio muito maior mais elevado do que a gente zero mortes zero mortes de colisão frontal quer dizer o que mata você até citou a questão do acorçamento beneficiado infelizmente é o local onde tem as nossas colisões frontais porque o cara abre para ultrapassar porque já vem ali 40, 50 minutos atrás de uma careta quando ele sai para ultrapassar é onde o acidente acontece porque tecnicamente não é uma faixa então a polícia motorviária pode subsidiar com esses dados porque a gente tem essas informações é 200 metros para eu deixar meu filho na escola ali aí eu venho e fecho esse acesso me coloca para rodar 2 quilômetros para eu levar meu filho no acesso o que ela vai fazer? ela vai pular a mureta e vai rodar para a rodovia e vai ser atropelada então é o seguinte é uma situação é uma discussão é um gasto mal feito a gente não fala tudo que a gente tem vontade que a gente não pode mas eu gostaria de ter como sugestão que trouxesse o MPF para essa discussão tá o André que está acompanhando pronto porque isso porque tem outras ações né já correndo e que várias discussões que vão ser retes curtidas e outros pobres só basicamente o que eu quero falar o seguinte o que está acontecendo no cenário atual depois desse aumento da tarifa de liberdade tem que muita gente falou e tal eu fui perguntar eu não sei o que eu achava o que eu achava eu não me manifestei porque ele estava esperando exatamente esse acordo lá do TCU para manifestar nosso companheiro falou que está esperançoso que comece até outubro né eu estou também muito esperançoso estou acreditando que isso possa acontecer até outubro por que isso primeiro porque foi extravado existia uma consulta da Via Bahia com o TCU para relicitar ou desistir a Via Bahia desistir do do certame que foi há 14 anos que tem sido por época a Via Bahia fez a consulta já baseada e bem articulada pelo que se gosta pelo ministro da Rio Jorge Messias né todos eles dando entendimento que se a Via Bahia fizesse essa consulta e o acordo fosse selado para uma relicitação né no TCU poderia haver a possibilidade de um realinhamento de preço de prazo na execução do contrato e a partir daí começarem as obras pronto é o seguinte esse é o prefeito do Galo Campo Quinho ele é presidente da associação dos prefeitos da Bahia a gente está falando aí nós participamos além do José Maria Cás que é um protagonista dessa história aliás ele já esteve aqui com a TVI e a gente sempre reforça essa proposta da TVI de ser regional a gente está aqui regionalizando a situação é muito bom isso é muito bom eu agradeço muito a Barbosa agradeço a Bárbara a Rafa a Uba todo mundo que participa aqui dessa transmissão para dizer isso a gente está regionalizando uma questão que é muito importante e não só para o nosso Sudoeste porque recentemente eu vi eu vi uma entrevista de alguém que estava aí de empresas de fábricas de Itabuna aliás o secretário o secretário de indústria e comércio de Itabuna falando da importância da duplicação da Via Bahia cara da duplicação da BR-116 cara aqui no Sudoeste a gente hoje em dia hoje a nossa TVI é o único elo de ligação com certeza ligação desses dois polos Sudoeste e Sul porque está todo mundo vindo por aqui então se a gente tem a BR-116 duplicada a BR-116 vai fluir e vocês que estão aí em Itabuna em Ilhéus em Consegura em Camacã em Onápolis vão ter muito mais acesso é simples é simples assim é uma conta fácil e olha que a Via Bahia ganha R$ 5,90 por cada pedágio de de Pedro Santana para cá são seis são cinco pedágios de Pedro Santana da Cá então imagina R$ 5,90 são 18 mil carros por dia 18 mil carros por dia até Maria fala aí nesse vídeo não aparece não apareceu infelizmente mas logo em seguida o Tinho que é o presidente da APB Associação dos Prefeitos da Bahia ele não é um prefeito qualquer hoje ele é o prefeito que é responsável por toda essa intermediação com o governo ele ligou automaticamente para o senador Otto Lenkar que ele informou que ontem o TCU ontem na data de 3 de agosto o TCU votou com relação a cobrada via Bahia explicações sobre valores sobre percebimentos sobre valores de pedágio que inclusive aumentou agora a gente está falando um assunto muito muito sério e eu posso afirmar para vocês a TVI é uma das órgãos de comunicação uma das empresas de comunicação mais interessantes que está em cima a gente está trazendo aqui você trouxeram o Zé Maria nós estamos ali a gente fala direto sobre isso e ontem a gente participou a convite deles por isso uma retribuição retribuição do que nós estamos fazendo divulgando porque a gente está aqui no YouTube no mundo inteiro então em determinado momento alguém vai assistir em algum lugar vocês estão aí com a transmissão via assinatura e nós aqui pelo YouTube em determinado momento como o colega falou no instante o colega advogado se você perdeu vai lá no YouTube e essa é a grande importância essa grande importância que está lá no YouTube vai ficar gravado vai ter vai ter a informação que você queria agora olha só esse vídeo esse vídeo está circulando aliás eu vou logo explicar a pessoa a dona desse quiosque se vocês vão ver aí pode até soltar ou é isso aí esse é o quiosque num shopping aqui nós temos dois shoppings em Vitória da Conquista dois shoppings grandes aqui esse é um dos mais antigos olha o cidadão de marrom olha a cara do indivíduo vocês vão ver esse indivíduo aí esse quiosque vende perfume aliás eu uso ele vou até ganhar um perfume hoje depois não bote o negócio de avar não viu Rafael não bote não bote lá no alerta aí você pode botar mas aí não tem java não isso aí está rolando aqui nas redes sociais vai rolar o mundo hoje e nós tivemos a satisfação de sermos procurados pela dona do quiosque para mostrar isso aí o cidadão vocês viram lá aquele cara de marrom ele passou para lá ele passou para cá o shopping está cheio era 11h32 tem um horário aqui embaixo ela tem uma hora aqui embaixo está passando lá embaixo e passando um cara para lá um cara para cá a vendedora está despreocupada vou vender bastante vou ganhar dinheiro olha o cara voltando olha o cara voltando ele voltou ele voltou deixa eu tirar aqui ele voltou olhou olhou como tinha gente aí o vagabundo esse de marrom esse vagabundo de marrom aí ó está vendo esse vagabundo é ladrão é ladrão ele vai ser preso pela polícia logo logo o nosso querido Ney Brito que é o delegado aqui de furtos vai prender ele aí passou lá o pessoal lá atrás está querendo olhar a vitrine promoção ele já voltou para cá para baixo já foi para lá faz de conta que não tem nada a ver com a história observem agora pronto vai chegar o momento a vendedora se vira passou a família a senhorinha carregada aí vem o vagabundo o vagabundo vai voltar ele vai roubar um celular dentro do quiosque esse é um quiosque dentro do shopping do shopping o segundo maior shopping aqui de Conquista ele é mais cheio ele tem mais lojas a gente tem dois shoppings desculpa tá mas vocês tem um shopping que eu conheço há muitos anos graças a Deus olha ele voltando fingindo que não tem nada olha o vagabundo olha o vagabundo olha o ladrão olha o ladrão olha o ladrão ladrão olha pra isso pronto ele já foi já roubou já foi embora levou o celular a sorte a sorte Rafa a sorte que aquele celular que ele pegou era um Samsung quebrado igual o meu aqui quebradinho agora o iPhone 14 da dona da moça da loja tava do lado o imbecil além do ladrão burro pegou o iPhone pegou o Samsung esqueceu de pegar o iPhone tava do lado 14 ela ia a loja ia ter que sofrer essa imagem só foi conseguida porque a loja tinha uma câmera em cima todos os blogs de Conquista mandar um abraço pra todos os blogs que participam com a gente aqui é blog do Ansel blog do Rodrigo é blog do Senna é Conquista News todo mundo que manda mensagem pra gente hoje todo mundo me mandou esse vídeo hoje pra poder passar pra poder alertar você que tá nesses locais grandes vagabundo não tem cara de vagabundo vagabundo tem essa roupa aí ele usa a roupa normal ele é um cara que tá lá querendo comprar o negócio lá dele é um cara é um cara normal normal então ele não é vagabundo não tem cara de vagabundo vagabundo não é só aquele estereótipo que é imbecil esse estereótipo que é preto é pobre não é branco é moça é menina é mulher é vagabundo é isso vixi tô aparecendo aqui no Alerta Cidade mas é isso mesmo a gente tem que alertar todo mundo pra dizer isso vagabundo vagabundo é qualquer um é uma mulher bonita é o cara que tá bem vestido é o cara de gravata e paletó esse é o pior vagabundo que você não tá pensando que ele vai roubar olha tava roubando lá e roubou mas mas olha tá travando minha internet eu acho que é um tempo a temperatura aqui tá fechando aqui em Conquista mas a gente é mas então beleza vamos lá a gente vai voltar vai tá vindo agora e tem uma última aqui tem uma última notícia aqui a gente tava falando vagabundo o vagabundo fez vira agora a última notícia é o seguinte desde ontem que a gente tá conversando o pessoal da SECOM autorizou pra falar o seguinte em Vitória Conquista depois de um grande movimento da prefeita Sheila que a gente gosta muito Sheila um beijo pra você e a gente gosta porque eu gosto dela de graça e não tem jabá de um é o seguinte a prefeita conseguiu e tá fazendo um plano um projeto de iluminar toda a cidade com LED nós estamos falando de uma cidade de 380 mil habitantes com várias várias ruas várias vias de acesso ela está toda iluminada com LED então eu vou terminar sexta-feira avisando que segunda hoje não deu tempo de preparar o material pode começar a ver é linda essa imagem pode ver de dia a Praça Tancredo Neves tá assim ó é linda maravilhosa a gente passou essa semana mostramos isso na segunda-feira vai ter um evento com o Maísa Magalhães cumprindo lá ela teve ontem lá um evento lindíssimo aqui em Conquista Conquista começou a época de festa sabe aquela época que vocês estão no verão aí em Deus aqui agora é a época de festa começou ontem com evento de vinhos olha a noite essa Praça Tancredo Neves eu estou aqui há 26 anos eu nunca vi algo parecido é está lindíssima ela está toda iluminada tem até musiquinha tem até som viu Rafa se quiser botar pode botar baixinho aí que eu vou terminar mesmo já sextou amigo sextou pra mim eu posso ir embora posso ir embora que você tem mais entrevistado aí né Bárbara olha só que linda essa Praça Tancredo Neves hoje ela está lindíssima com o cheiro toda de LED isso reflete em toda a cidade e eu posso afirmar sem mentira e sem querer puxar o saco da perfeita viu Bárbara essa é tá vendo Bárbara é assim que é rápido a galera de vez em quando eles querem me pegar também viu Bárbara ficam tirando print de mim aqui porque eu estou me arrumando passando a mão no cabelo é assim Bárbara mas eu não tenho medo não é assim desse jeito é muito bom as imagens aí gostei viu tá de parabéns Gustavo bom abraço bom final de semana um abraço pra você também olha ainda temos o estilo legal com a Maísa Magalhães não é Rafa ainda não está disponível e hoje é a estreia do quadro aqui também na TVI trilhas da sustentabilidade produzido pela Ecoleve e que tal ambiental né e os apresentadores eles estão aqui no estúdio com a gente daqui a pouquinho vai conversar com a gente tá e vão falar um pouco sobre essa expectativa da estreia né o que que vai ter nesse quadro pra você acompanhar o que que vai acontecer você também vai poder interagir com eles pelo YouTube e agora vamos ver o lançamento da campanha Agosto Lilás promovida pela TVI Olá estamos aqui no lançamento da campanha Agosto Lilás promovida pela TVI é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e você vai acompanhar agora os detalhes que nós estamos lançando hoje a campanha de Agosto Lilás na TVI onde toda grade de programação estará envolvida nessa campanha ou seja né todos os apresentadores toda grade de programação estarão levando mulheres ações que façam ações que façam práticas que tragam reflexões no intuito de buscar a emancipação e autonomia das mulheres Liz Dele você como delegada deve observar muitos crimes de feminicídio na sociedade e qual a sua opinião com relação a isso você mencionou aqui nos bastidores sobre a música de Pitty que é uma crítica Amélia fala pra gente qual a sua opinião olha só o Agosto Lilás é lei ela é uma campanha de conscientização a nível nacional normalmente essas campanhas elas falam das violências só que ela também fomenta a conscientização da lei Maria da Penha a gente tem que lembrar que a lei Maria da Penha não é apenas falando de tipos criminais mas ela fala de uma parte administrativa então a mulher que sofre violência doméstica normalmente que a gente vê nos plantões policiais são mulheres vulneráveis então a gente tem que explorar um outro lado da lei Maria da Penha que é essa rede de entendimento pra gente incentivar agora as instituições públicas prefeitura as empresas privadas pra que invista em renda em geração de emprego em possibilidade de ampliar creches ampliar escolas pra que a mulher possa emancipar e não ser tão vulnerável às violências então hoje é uma campanha de emancipação por isso que você viu uma campanha mais alegre mais cheia de vida não mostrando tantos cenas de violência estou aqui com a doutora Andréa Peixoto ela também é apresentadora do programa Política Sem Mistério ela é advogada e ela também faz parte do grupo de mulheres do Brasil ela é defensora das mulheres com relação à violência e ela tem essa experiência com relação a esses crimes de feminicídio como ela advoga então conta pra gente doutora o que significa essa campanha com relação às mulheres essa proteção essa consciência que vai despertar Olá telespectadores olá a Bárbara olá a Rafa primeiro que é uma data importante um mês importante um mês de conscientização nós temos uma lei própria pra isso uma lei que foi instituída justamente pra consciência pra lutar contra a violência contra a mulher que é a 14.448 barra 2022 é uma lei importante que foi instituída justamente pra conscientizar as pessoas e é necessária porque nós precisamos que mulheres estejam conscientizadas não só as mulheres mas como toda a sociedade a gente vive hoje uma sociedade violenta a violência é estampada é feminicídio a todo tempo Itabuna não está diferente então isso não vem só a nível nacional mas a nível estadual e a nível municipal principalmente em Itabuna que é a nossa região então a gente precisa ter essa consciência a gente levar sobre o que a violência traz na vida das pessoas solicitar as pessoas que entrem com a gente nessa campanha que lutem com a gente pra que essa violência seja pelo menos minimizada e as dores dessas mulheres sejam erradicadas Doutora Andréa a TVI está fazendo esse lançamento hoje aqui do Agosto Lilás e qual é a sua opinião a respeito disso como um veículo divulgando reforçando pra que as pessoas entendam a importância dessa campanha que é a nível Brasil Primeiro que agradeço a TVI que teve esse cuidado de trazer para as pessoas o que é a violência contra a mulher toda a programação da TVI está baseada nessa campanha então a importância desses veículos é de uma necessidade muito grande porque a gente traz as pessoas tão próximas à TV e está assistindo e vendo qual é a problemática de uma violência contra a mulher então quando a gente começa a iniciar fazer uma iniciativa de conscientização de divulgação midiática isso torna isso muito mais fácil para que chegue às casas das pessoas então assim agradeço extremamente à TVI por ter esse cuidado de trazer para a gente assim para todas as pessoas na casa das pessoas sobre a violência contra a mulher ela é uma mulher uma jovem estudante também é apresentadora do programa Política Sem Mistério e ela é estudante de direito também é conhecedora das leis e faz viagens internacionais eu quero saber Viviane a sua opinião a respeito da mulher da postura da mulher fora do Brasil e aqui no Brasil na verdade eu viajei para a Europa e eu pude ver como as mulheres elas são empoderadas e eu fui estudar o porquê principalmente que é voltado na base porque tem uma boa educação onde as escolas investem em cursos de culinária em cursos de moda em cursos de música em vários ramos em que a mulher ela pode se sentir pode se sentir valorizada a mulher lá ela é colocada como ela tem um próprio valor ela não precisa de um homem para isso já no Brasil a gente vê ao contrário as mulheres elas são marginalizadas submetidas aos homens todos os dias e elas não encontram um valor nela e isso percebemos que através de políticas públicas voltadas para a mulher no investimento a educação no investimento a empregabilidade investimento a ela se sentir que ela é capaz em qualquer ramo seja no contexto econômico seja no contexto social e principalmente no contexto político Thais você como jornalista sabe o poder da mídia em ajudar as pessoas nessa conscientização dessa campanha e a TVI também levantando essa campanha apoiando essa campanha é importante com certeza a mídia tem um papel fundamental em questão de questões sociais e eu acredito que tem que haver uma união entre a mídia e a educação em relação a isso porque se ensina na escola que desde a escola que é preciso ter um diferencial não ter violência contra a mulher desde a escola e ter também esse papel da mídia em conjunto eu acho que pode com certeza potencializar essas medidas e com certeza a educação e a mídia é fundamental o apresentador do programa Alerta Cidade dentro da TVI está aqui também no lançamento do Agosto Lilás e vai dar a opinião dele a respeito dessa campanha em prol das mulheres contra a violência das mulheres de Newton você que é apresentador é empresário você acompanha muitas famílias nas reportagens do programa mas você também tem um pé na política você é um analítico político e qual a sua opinião a respeito do cargo da mulher na política o papel que ela desempenha se você concorda com mulheres na política claro que eu concordo plenamente eu acho que as mulheres tem que acordar mesmo e entrar na política como deputada vereadora prefeito de cidades do interior cidades grandes porque assim eu sou contra viu Bárbara as pessoas que maltratam as mulheres e eu sou contra também quando uma mulher ela é espancada ela é ameaçada ela vai na delegacia das mulheres ela resiste o boletim de ocorrência e depois ela volta para casa e não dá em nada o cara volta de novo ameaça ela em morte ela vai de novo na delegacia das mulheres faz o boletim de ocorrência e depois o que acontece vários casos já vi de mulheres perder as suas vidas por essa situação eu acho assim que também a delegacia das mulheres tem que também ser mais rigorosa nesse combate aí a violência contra as mulheres que isso vem crescendo a cada dia no nosso Brasil no nosso país a violência contra as mulheres e eu quero parabenizar pelo evento muito importante esse evento elas estão de parabéns a Elisa Lise deles está de parabéns pelo projeto pelo trabalho a TVI também é uma TV que vem crescendo a cada dia por isso que eu estou nessa casa quero parabenizar não só a equipe de todos os apresentadores que poderiam estar aqui mas eu quero aqui parabenizar a TVI é uma TV que tem tudo para crescer vai crescer e tem grandes apresentadores nesta casa muito obrigado pelo evento e muito obrigado pelo convite Jailton aquela frase que não quer calar quero que você dê uma opinião masculina lugar de mulher é onde? antes de responder Bárbara quero dizer que bom dia para quem é de bom dia boa tarde para quem é de boa tarde boa noite para quem é de boa noite e respondendo a nobre pergunta mulher o lugar da mulher é onde ela quiser estar assim como nós homens sempre estamos onde nós queremos estar também a mulher deve e pode lutar por esse espaço que é dela ela tem que fazer o que ela quiser escolher com quem ela quer estar ir aonde ela quiser ir e fazer o que ela quiser fazer ela é tão humana quanto nós homens qual a sua opinião com relação a mulher que fica submetida a relacionamentos tóxicos e acaba desencadeando um feminicídio no caso Bárbara o feminicídio é muito triste no Brasil e a Bahia lidera as estatísticas a Bahia 2022 foi o primeiro estado está em primeiro lugar no Brasil a Bahia a taxa de feminicídio tá isso é muito grave e enquanto não houver políticas públicas preparadas que sejam eficientes para defender a mulher dentro dos seus lares isso não vai mudar questão de educação questão de política pública questão de educação escolar e a sociedade tem que dar um basta nisso porque estamos matando as nossas mulheres essa é a realidade ou o Brasil e a Bahia param para resolver o problema ou param não tem saída doutor por isso a importância de campanhas como essa muito obrigada eu é que agradeço obrigado pelo convite de estar participando também dessa campanha e o diferencial dessa campanha é que não apresenta a mulher com o olho roxo a mulher esmurrada a mulher cheia de cicatrizes mas apresenta a mulher como ela deve aparecer linda bonita alegre contente e feliz porque a mulher tem que estar feliz porque é a outra asa dos homens Olá eu tenho um convite muito especial para você o Agosto Lilás toda grade de programação da TVI estará dentro do Agosto Lilás é uma campanha de conscientização para o fim da violência contra a mulher Convidamos você para assistir com a gente na TVI um programa especial para o fim da violência contra a mulher com a sensação e um mês de oportunidades A violência contra a mulher tem matado todos os dias Junte-se a nós vamos fortalecer a corrente do Agosto Lilás contra as violências no Agosto Lilás no Agosto Lilás toda a programação da TVI em Bahia estará com eventos de debate voltados a políticos que lidam com a violência contra a mulher E todas nós sociedade civil devemos participar desta campanha com a finalidade de prevenir combater todos os diferentes tipos de violência contra a mulher Música Estamos com você aqui na TVI viu a gente beijos Muito importante essa campanha eu super apoio Agora nós estamos aqui com o Guilhardes Júnior e a Priscila Costa e eles vão falar um pouquinho sobre a estreia do quadro Trilhas da Sustentabilidade e a gente vai saber melhor sobre isso Bom dia Guilhardes Bom dia Priscila Bom dia Bárbara Bom dia pessoal que está assistindo a gente agora na TVI e também no canal do Youtube que a gente divulgou tanto para o pessoal acompanhar a gente lá nas redes e assistir e o pessoal mandando aqui já um monte de mensagem estou esperando estou esperando estamos entrando no ar galera está todo mundo ansioso para acompanhar vocês Bom dia Bárbara bom dia quem nos assiste aqui pela TVI pelo Youtube quem está acompanhando os nossos posts na rede social realmente tem sido uma expectativa muito grande viu Bárbara todo mundo está muito ansioso por essa estreia e a gente também viu confesso né Guilhardes já deu tudo certo é a gente quase não dorme fica dando aquele friozinho na barriga né que é um um projeto bastante esperado né a gente sonhou com isso a gente teve muitos calafrios e muitos adiamentos né e agora a gente está a gente chegou que bom a gente chegou até aqui e agora a gente pensar mesmo em como trazer informação de qualidade para as pessoas em fazer jus né a própria qualidade da TVI que está abrindo esse espaço maravilhoso para um né para um projeto de sustentabilidade continuando na realidade né com a pegada da sustentabilidade que a TVI já vem tendo e abrir esse espaço de conteúdo para a gente né e com toda a concepção que a gente está dando para esse para esse programa eu acho que é fantástico é um momento muito especial para a gente muito bom Priscila conta para a gente como foi esse processo de construção essa ideia para as pessoas saberem como é que funcionou Bárbara foi um momento como o Guilherme falou aqui né de muitas emoções eu diria que o programa de hoje é quase um parto porque foram realmente muitos desafios quando a gente fala de um programa nesse formato Bárbara a gente acaba se desafiando ainda mais porque a gente está falando de sair aqui das quatro paredes do estúdio levar isso para as pessoas de uma forma descontraída mostrando toda a facilidade que a gente tem de colocar sustentabilidade no nosso cotidiano então trazer outras pessoas além dessas carinhas que vocês estão vendo aqui né da nossa equipe trazer também uma contextualização dentro de diversos universos aí sobre sustentabilidade realmente é muito desafiador então foi um processo que a gente precisou se dedicar que a gente precisou realmente pensar cada mínimo detalhe é claro que no começo a gente tem vários desafios de edição de construção porque todo o material foi produzido por nossa equipe né e aqui já deixar um abraço parabéns né para todo mundo que está trabalhando nos bastidores e também nas frentes das câmeras do nosso programa trilhas da sustentabilidade porque com certeza todo mundo está muito apaixonado pelo que está fazendo legal muito bom e a gente sabe que dentro da sustentabilidade tem ali o meio ambiente que é algo essencial hoje que a gente tem que preservar aqui no programa TV News a gente tem falado muito sobre o meio ambiente sobre esse tema a questão da reciclagem então é algo que requer a nossa atenção e é muito importante vocês trazerem à tona essa ideia para que despertar nas pessoas esse interesse essa preocupação para despertar essa reeducação e de repente é falado mas não é praticado sim e veja que a ideia de meio ambiente que a gente traz vai para além do que a gente chama de meio ambiente natural ela entra também pelas relações entre as pessoas de como a gente vive nas cidades como a gente vive no campo então a gente vai trazer uma série de temas em cada em cada programa que vão tocando nesses assuntos que varia entre o rural e o urbano as relações com o ambiente as relações interpessoais relações de trabalho negócios governo tudo isso que diz respeito a nossa vida não é Bárbara a gente a gente quer falar de vida em si ou seja e uma coisa interessante importante que a gente quer fazer um programa extremamente democrático é que não fique somente aqui as nossas caras eu e Priscila essas caras mais amarradas essa coisa toda a gente trazer também o pessoal mais jovem então a gente não que nós não sejamos jovens é claro é claro nós somos mas assim a gente quando a gente vê pessoas como Kaique Brian Marina Maria Vitória Vitória Sátia Indri está faltando alguém Jéssica rapaz o ciúme é brabo e outras pessoas que vão que com certeza vão se agregar à medida agora que a gente começa a andar porque é difícil é você fazer o primeiro é difícil fazer o primeiro depois ele começa a andar depois que passa o frio na barriga a gente começa a ver realmente e aí as pessoas vão chegando e para além disso a gente também tem essa pegada de dar oportunidade para pessoas que não estão na equipe também participarem do programa enviando seus vídeos por exemplo vou deixar a Priscila falar um pouquinho disso senão eu acabo falando demais vou dar um spoiler aqui inclusive no primeiro programa a gente fala como as pessoas podem fazer isso a ideia é que a gente consiga Bárbara trazer as pessoas para dentro do programa mesmo então você que tem alguma iniciativa de sustentabilidade que pratica coleta seletiva na sua casa que tem algum negócio voltado para sustentabilidade ou que dentro do seu negócio você tem práticas sustentáveis você pode mandar o seu vídeo para que a gente coloque lá já é o merchan da sua iniciativa porque você precisa inspirar outras pessoas então o programa ele vai ser um canal de potencialização dessa inspiração e por falar em inspiração já quero deixar um abraço aqui né Guilherme para a nossa galera do Lixo Zero que com certeza está nos assistindo aí pelo Youtube de todo o Brasil eu vim até de azul aqui em homenagem a nossa turma do Lixo Zero que com certeza vai ser grande apoiadora do nosso programa aqui na TVI também exatamente a gente até minha garrafinha está aqui o azul é a nossa cor característica a gente traz dentro do nosso brand de marca essa questão de lembrar as cores que lembram vários aspectos da sustentabilidade então no programa a gente vai ter sempre essa questão do marrom o bege relembrando a questão da terra a gente tem o verde é claro falando de meio ambiente dentro da sustentabilidade mas a gente tem o azul que nos traz a questão do Lixo Zero o laranja e outras cores que vocês vão descobrir aí ao longo do nosso programa legal muito bom então daqui a pouquinho a gente já está bem pertinho já do lançamento da estreia do quadro trilha da sustentabilidade e vocês podem ficar à vontade para fazer essa chamada para poder convidar pessoas para dar mais spoiler então veja Bárbara nesse processo de construção claro a gente foi fazendo tomando algumas iniciativas e a gente tem lá o nosso perfil do Instagram que é barroba trilhas da sustentabilidade e aos poucos também a gente vai ocupando outros espaços de mídias sociais a gente já tem já está lá com o perfil no Trides também no no Facebook no Twitter e essas coisas todas vão acontecendo aos poucos e a gente vai ocupando aqueles espaços que estão abertos para a gente porque afinal de contas principalmente se a gente quer atingir um maior número de pessoas possíveis ser bastante democrático a gente tem que ir ocupando todas as mídias aquelas que estão surgindo agora e outras também que já estão disponíveis para as pessoas irem absorvendo esses conteúdos além é claro de alguns pequenos quadros dentro do quadro que vão também estar disponíveis naquelas mídias que nós já temos que é o arroba seja ecoleve que é o perfil da ecoleve e também o arroba que tal ambiental que é o perfil do que tal ambiental também ou seja a gente vai ocupando aos poucos esses espaços resumindo guilhar tem muita coisa boa para chegar muita coisa boa para acontecer com certeza as pessoas podem esperar com certeza e veja hoje nesses primeiros episódios talvez nesses dois ou três primeiros meses nós vamos tratar de temas mais gerais e à medida que a gente vai caminhando nós vamos tratando já das especificidades dentro desses temas e claro atendendo a própria demanda das pessoas que vão assistir a gente aí se Priscila quiser falar um pouquinho sobre o tema de hoje os próximos temas que vem em agosto muito bom hoje é o nosso programa piloto então a gente vai falar de sustentabilidade de modo geral nós temos programas sobre empreendedorismo e aí nos próximos meses nós vamos destrinchar esse empreendedorismo entre empreendedorismo rural empreendedorismo feminino e várias outras vertentes vamos falar também sobre eventos e sustentabilidade sobre a questão do artesanato e a sustentabilidade inclusive já deixar aqui um spoiler que a gente vai misturar isso também dentro dos programas então com certeza todo mundo vai gostar se a gente gostou todo mundo vai gostar também é assim que a gente espera e aí deixar agora fluir colocar o programa no ar e vamos esperar agora o pessoal o que o pessoal vai dizer dele Hilardes e Priscila começa agora o quadro trilhas da sustentabilidade vamos lá bora olá um grande oi para você que está nos assistindo nesse momento estamos começando um novo projeto que é o trilhas da sustentabilidade é um programa que vai mostrar para vocês uma série de aspectos da sustentabilidade procurando me informar para você que sustentabilidade não é somente falar a respeito daquilo que a gente chama de recursos naturais não é não Priscila? é verdade esse é um programa de parceria da TVI com a Ecoleve a minha startup de soluções sustentáveis e o Quital Ambiental que é um projeto de educomunicação do nosso querido amigo Guilherme Júnior a ideia do programa é justamente que você consiga entender a versatilidade da sustentabilidade sem esquecer é claro das nossas notícias dos eventos do turismo e de tudo que está ligado a essa versatilidade da sustentabilidade então você se prepare aí porque a gente tem notícia tem novidade tem coisas que você nem sabia que existia e tem também as tretas da sustentabilidade calma que o pessoal vai ver daqui a pouco então segue com a gente nessa trilha você sabia que o Boticário tem o maior programa de reciclagem com pontos de coleta no Brasil o Boti Recicla é um projeto sustentável que transforma e reutiliza as embalagens tanto em outros setores do Boticário quanto em iniciativas espalhadas por todo o Brasil esse programa foi criado em 2006 por conta da preocupação gerada em saber que o Brasil é o quarto país que mais gera lixo plástico no mundo e grande maioria dos resíduos não é descartado da maneira correta atualmente esse é considerado o maior programa de reciclagem com pontos de coleta do país não é à toa que a marca ganhou reconhecimento internacional pelo incentivo às práticas sustentáveis mas e você sabia disso? quer saber como funciona? continua com a gente que já já eu volto aqui para explicar mais sobre esse programa incrível você sabe o que é sustentabilidade? então me dá um minutinho que eu te digo no dicionário você vai encontrar um conceito dizendo que sustentabilidade é a qualidade ou propriedade do que é sustentável do que é necessário a conservação da vida vai ver ainda que é a capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras mas é preciso sempre compreender que essa capacidade não se refere apenas à manutenção do meio ambiente natural como fonte de recursos que serão utilizados nas necessidades materiais ou econômicas da população nem somente na utilização em si desses recursos mas se dá na forma como os extraímos e usamos assim como também a maneira de descarte dos resíduos gerados além do mais há outras necessidades relacionadas ao bem-estar saúde física e psíquica relacionamentos entre as pessoas diversidade trabalho digno honestidade nos negócios e nos governos resgate e proteção do patrimônio cultural dentre inúmeras outras coisas falando em negócios e governo não é à toa que hoje se fala muito em agenda SG que é uma forma como essas instituições lidam com as questões ambientais sociais e de governança como indicadores de sustentabilidade que são assuntos que vamos falar nos próximos minutinhos tá certo? a gente se vê Mestre, parabéns por esse minutinho realmente é muito importante a gente entender esse conceito de sustentabilidade como ele se aplica dentro do SG mas sem mais delongas cadê as notícias? e você vai ficar agora com notícias fresquinhas do mundo da sustentabilidade que é pra você ficar inteirado e não se perder na trilha vamos lá? Indri roda o giro de notícias Entre os dias 20 e 23 de julho Ilhão sediou Chocolate Bahia 2023 o Festival Internacional de Chocolate e Cacau o maior do gênero na América Latina em sua trigésima edição o festival reuniu mais de 300 expositores cerca de 120 marcas nacionais e internacionais e um dos destaques do evento foi a presença da agricultura familiar que trouxe inovação e uma explosão de sabores empresas como a Natucoa e Bahia Cacau foram algumas das marcas que lideraram essa tendência de práticas agrícolas mais sustentáveis o GAP grupos de Amigo da Praia também surpreendeu os visitantes ao distribuir biofertilizantes produzidos nas composteiras da ONG essa ação tem como objetivo promover práticas ambientais mais conscientes e incentivar soluções mais sustentáveis e os interessados pelo produto podem adquirir na loja física do GAP que está localizada na sala lateral da Catedral São Sebastião em Leos para mais informações é só acessar as redes sociais do grupo de Amigos da Praia recicláveis viram créditos para serem usados no iFood E é isso mesmo gente o iFood firmou uma parceria com a Ambipatriciclos para que as pessoas pudessem trocar resíduos recicláveis por pontos no aplicativo de entregas E para quem não sabe a Ambipat é uma empresa que busca soluções sustentáveis e está presente em 10 estados do Brasil onde disponibilizam máquinas de coleta Retorna Matin E com essa parceria os usuários podem entregar embalagens usadas de alumínio aço, plástico, vidro longa vida para serem destinadas corretamente E com essa troca os colaboradores eles acumulam pontos chamados tricões que podem ser utilizados como descontos nas suas compras dentro do iFood Essa iniciativa visa reduzir em 50% o uso de plástico até 2025 E para mais informações acesse o site da Ambipat em triciclo.eco.br E agora vamos falar sobre a queda no desmatamento da Mata Atlântica Um levantamento do sistema de alertas de desmatamento apontou uma redução de 42% no desflorestamento da Mata Atlântica nos primeiros cinco meses de 2023 Entre janeiro e maio deste ano 7.088 hectares foram desmatados Nesse mesmo período do ano passado esse número chegou a 12.166 hectares O Paraná foi o estado que menos desmatou com redução de 54% seguido de Minas Gerais Santa Catarina e Bahia Essa queda se deve a uma fiscalização mais efetiva nessas regiões E o MAP Biomas aponta que o Mato Grosso desmatou mais de 2 mil hectares do Pantanal em quatro meses De acordo com informações do G1 houve um aumento de 61,3% em comparação ao mesmo período em 2022 A Organização Meteorológica Mundial OMM anunciou o primeiro evento Elinho em sete anos com 90% de chances de acontecer em 2023 Esse evento vem causando clima mais quente e seco em alguns países como Brasil e Austrália e vem causando também chuvas em alguns países como Peru e Equador Esses impactos podem afetar a produção agrícola consequentemente a disponibilidade e acessibilidade dos alimentos O custo global da crise do clima pode superar 800 trilhões de reais Estudo realizado pela Deloitte indica que os custos provocados pelo aquecimento global podem chegar a 178 trilhões de dólares Diante disso entidades como a OMM alertam para as consequências nas mudanças climáticas E esse foi mais um giro de notícias O Boti Recicla possui três lojas com conceito sustentável localizadas em São Paulo Rio de Janeiro e na Bahia Para a construção dessas unidades o plástico reciclado foi transformado em blocos que foram utilizados nas paredes nos pisos e até no teto Mas além dessas unidades há pontos de coleta em todas as lojas do Boticário no Brasil inclusive em Deus e Itabuna que está bem pertinho da gente hein? Bom mas vocês devem se perguntar como faz para participar e é muito fácil você só precisa levar as embalagens vazias dos seus cosméticos da Boti e de outras marcas até qualquer loja a Boticário depois os materiais são recolhidos nos pontos de coleta por transportadoras parceiras e levadas para cooperativas homologadas de lá eles vão para a reciclagem e aí tá gostando de conhecer e saber mais sobre o Boti Recicla? então fica aqui que ainda tem mais hoje no nosso programa de abertura na nossa estreia nós estamos recebendo uma pessoa muito especial saca só aqui só um resumindo o currículo do homem ele tem graduação na área ambiental é especialista em educação sistemas de gestão sustentabilidade corporativa tem MBA em gestão empresarial e MBA em ESG ele também é gerente corporativo de ESGI e sustentabilidade na VU Cabrais é coordenador do comitê ESG público na RBG e ocupação de cadeiras estratégicas de ESG em algumas instituições como especialista fora a produção desse camarada que é muito grande vocês podem encontrar o perfil dele no LinkedIn e vocês vão conhecer tudo a respeito dele nós estamos falando a respeito de Luiz Otávio Gói Júnior um dos papas do ESG no Brasil Luiz é um prazer imenso estar recebendo você por aqui hoje cara eu que agradeço o convite de poder participar junto com vocês é claro aceitei de imediato essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre ESG todos os lugares que falem sobre esse tema é muito importante a gente saber que nós estamos falando mais sobre isso nós estamos trazendo informação e acho que a iniciativa de vocês de terem uma programação para fazer isso de uma forma recorrente é fantástica e não podia faltar de forma nenhuma a gente é que se sente honrado cara veja só Luiz a gente tem a ideia na construção do nosso programa de trabalhar muito conteúdo e conteúdo de qualidade até mesmo porque a gente vê tanta coisa circulando por aí e tanta coisa sendo também propalada tanto na internet quanto na televisão e isso causa uma confusão terrível na cabeça das pessoas e Priscila quando falou disse cara nós vamos levar Luiz Gói e eu disse é é é por aí que a gente começa tá e aí dentro dessa questão conceitual Luiz eu queria muito que você falasse um pouquinho né daquilo do que é e também fale daquilo que não é ESG é eu acho que é bem importante quando a gente começar a falar de ESG justamente sobre essas questões o que ele é e o que ele não é a parte conceitual o ESG ele é uma sigla que surgiu em 2004 oficialmente 2005 né foi uma provocação da ONU do secretário-geral para as instituições financeiras para fazer com que realmente começassem a se analisar os investimentos não somente olhando o resultado financeiro a curto prazo também as questões ambientais sociais e de governança que é o significado da sigla ESG mas assim se nós paramos para analisar nós olhamos para isso lá em 2004 2005 e ouvir falar de ESG foi só meados de 2020 ou seja teve um hiato aí nesse período talvez 15 anos no meio do caminho que a gente não escutou muito se falar sobre ESG propriamente dito e talvez tem alguns motivos que explicam esse ato esse espaço vazio desse período em primeiro lugar o desenvolvimento do conhecimento em ESG ele foi muito atacado no nosso passado por conta da visão da sustentabilidade como nós aprendemos lá na escola aquela visão que era sempre muito romântica de que a sustentabilidade era cuidar da árvore a sustentabilidade era cuidar da plantinha a gente achava que a sustentabilidade era só isso e nós que conhecemos a história da sustentabilidade de verdade que sabemos que a sustentabilidade é ser ambientalmente correto socialmente justo e no mínimo economicamente viável nós entendemos que isso deu uma bagunçada na percepção de algumas pessoas que não se aprofundaram no conhecimento e aí achavam que talvez o ESG fosse mais uma temática como essa e aí com o tempo algumas instituições mais inteligentes inclusive começaram a praticar o ESG já desde aquele período posso te dar um exemplo as instituições de seguro por exemplo as seguradoras desde aquela época já avaliam questões ambientais questões sociais e questões de governança para definir a probabilidade de ter um sinistro ou não com o bem que ele está segurando então basicamente eles já começaram a pensar nisso para minimizar risco e para ficar competitivo então a partir daí isso foi desenvolvendo desenvolvendo até que nós chegamos num período como a pandemia da Covid por exemplo que foi um boom onde todo mundo percebeu que a gente vivia ali em um determinado momento uma espécie de fragilidade social e além disso claro a crise climática que saiu do nosso mundo técnico vamos dizer assim só cientista sabia sobre crise climática hoje você liga a televisão no jornal das nove aparece crise climática ou seja veio para o mundo comum vamos dizer assim então isso tudo se somou e começou a fazer o ESG ser tão importante nos dias de hoje todo mundo começou a se preocupar com ambiental social e governança porque percebeu que se não se preparar para essa temática vai acabar ficando para trás e as coisas custam mais caro vale lembrar aí para talvez fazer o paradigma que muita gente ainda acha que essa questão do ESG é uma moda ou então que o ESG é uma coisa que está chegando aqui para tentar envolver mais uma crítica mais um monitoramento mais um controle e na verdade não eu costumo dizer para ser bem simplório que o ESG é a gestão que no nosso interior a gente sabe que deveria fazer a gente só não faz cuidar das questões ambientais cuidar das questões sociais e ter aquela governança prática de verdade todo mundo sabe que tem que fazer a diferença é que a gente nunca fez sempre tinha outra prioridade agora o ESG ele fez o que ele fez a competitividade achatar a curva para falar olha se você não conseguir tomar as rédeas nas questões ambientais sociais e de governança você não vai ser competitivo porque ou uma legislação vai chegar ou alguém não vai comprar de você ou você não vai conseguir gerar aí um processo de licitação ou coisa do tipo então a diferença do ESG basicamente é essa é trazer uma realidade que seja importante para o mercado financeiro e ao mesmo tempo cuidar das justiças faça ambiental um dos seus artigos me chamou muita atenção já que como você falando a respeito dessas questões conceituais a gente vai encontrar várias pessoas que tem até uma pessoas de boa índole que acham que estão fazendo ESG e às vezes se preocupam muito especificamente com algum desses pés do ESG outros começam às vezes começam e daqui a pouco perdem o fôlego e tem também alguns espertalhões que se aproveitam daquilo que eles entendem que seja uma moda e aí vão entrando e fazendo chamado a chamada lavagem verde do marketing você tem visto o que é que você tem visto por aí nesse mundo corporativo acontecer e fala um pouquinho também dessa questão dos níveis de maturidade que você identifica nos seus escritos é então essa questão é bem interessante eu acho que em primeiro lugar as empresas que às vezes tomam algumas iniciativas e nessas iniciativas acabam falando não estou fazendo ESG porque estou com uma iniciativa grande porque eu investi muito dinheiro nessa iniciativa essas empresas são as primeiras a perceber o erro que cometem por quê imagina só uma empresa que emite CO2 em quantidade altíssima talvez aí por conta do seu processo operacional emite uma quantidade mínima por conta da energia que ela consome e ela gasta milhões para substituir sua matriz energética e ao mesmo tempo ela não faz nada para diminuir a emissão de CO2 no produto que é onde está o maior problema o mercado ele já começou a enxergar que a empresa precisa colocar o dinheiro no lugar certo e quando a empresa faz essas ações muito aleatórias sem conexão o mercado vai olhar e vai falar eu não vou emprestar dinheiro para essa empresa ou então eu não vou investir dinheiro nessa empresa porque ela não está usando o dinheiro no local correto então assim a história dos temas materiais se você não foca nos temas materiais que são aqueles mais importantes provavelmente vão analisar a sua estratégia e vão falar a sua estratégia está totalmente errada então você não é o tipo de risco que eu quero correr então para esses casos as empresas já estão percebendo isso porque os analistas estão ficando muito maduros nessa parte e quantas outras que aí nesse caso é a história do greenwashing a lavagem verde que você trouxe é uma temática pior porque a empresa fala não, eu preciso estar na moda então eu vou fazer o que? eu vou fingir que faço uma coisinha daqui uma coisinha dali ou então eu vou dar uma enganadinha num número daqui ou dali e aí vou ficar na moda do ESG só que assim na minha época na nossa época lá alguns anos atrás a gente precisava ir atrás da informação hoje a informação ela vem até nós sem a gente pedir e isso é uma questão muito complexa para quem comete esse tipo de greenwashing porque hoje se uma pessoa detectar que uma empresa cometeu greenwashing imediatamente essa informação se espalha e aí como falam na mídia a empresa é cancelada então é uma temática que a gente que assim quem não entendeu ainda o quanto o ESG é uma interconexão de fatores vai acabar cometendo esses erros e talvez nem dê para voltar atrás e cabe mais eu acho talvez do que isso entender um pouco disso que você comentou que é a questão dos níveis de maturidade as empresas ainda estão captando o ESG talvez sem conseguir analisar direitinho como essa agenda deve funcionar dentro da empresa que deve ser uma prática que a gente chama de transversal que deve captar todas as partes da empresa e aí ela fica às vezes na tentativa e erro encaixando o ESG em alguns lugares eu entendo que o lugar mais incorreto para encaixar o ESG no marketing talvez esse nível de maturidade seja mais crítico porque às vezes a empresa vai lá e fala não vamos colocar o ESG aqui no marketing porque é publicação é comunicação e não é o marketing ele é o responsável por captar tudo de bom que acontece e transformar isso de uma forma mais bonita de uma forma mais atrativa para o mercado gostar da sua ideia e corroborar com você quando você coloca o ESG ali o foco vai ser só publicar e essa é a última etapa do ESG a publicação só vem depois de um trabalho consolidado existem ainda as empresas que tem aquele ESG que ainda está naquele meio tático como a gente chama que basicamente alguém que não é dono de uma solução alguém que não dá uma opinião que garante que vai acontecer fica tentando executar essa atividade e aí o que acontece se esbarra muito em culturas em dificuldades em esbarra às vezes até em conseguir levar isso acima ou abaixo e aí acaba que o projeto não anda projeto ESG maduro é aquele que uma empresa que está numa condição que ela vem no top e fala olha o negócio é o seguinte pessoal nós vamos implementar isso como estratégia aí ela vai lá analisa sua missão visão e valores entende se realmente aquilo está conectado com o ESG avalia suas variabilidades e ali surge um plano de ação multidisciplinar onde todas as áreas da empresa vão colaborar assim a empresa é uma empresa mais madura porque faz passo a passo mas em compensação é sempre em frente as outras que acabam querendo dar um salto muito alto acabam indo e voltando várias vezes e aí o retrabalho custa mais caro e depois infelizmente muitas delas estão pondo a culpa no ESG dizendo que o ESG não trouxe resultado mas na verdade o resultado não veio porque o método não foi feito da forma correta Muitas vezes quando a gente vai falar a respeito de ESG a gente cai numa tentação de sempre relacionar a grandes empresas as corporações essa coisa toda e a gente muitas vezes acaba esquecendo um pouco dos pequenos dos pequenos e médios ESG é só para os grandes ou também é para os pequenos e médios? Não, para todos para todas as empresas inclusive as empresas pequenas e médias podem estar perdendo uma grande oportunidade porque empresa pequena e média para crescer ela sempre precisa daquele crédito de capital de giro para poder fazer o negócio deslanchar e as condições de crédito para quem desenvolve projetos relacionados às estratégias ESG sejam por green bonds social bonds ou por linhas de crédito exclusivas elas são condições muito melhores seja porque consegue pagar no melhor tempo ou então porque a taxa de juros é muito menor basicamente é a mesma história do seguro que eu comentei se eu tenho menos risco dentro da minha empresa a probabilidade de eu pagar direitinho é muito maior então com isso reduz a taxa de juros e as empresas de pequenas e médias elas além de poderem também fazer o ESG além de ser importante também o ESG elas precisam ficar antenadas porque o ESG ele foca numa coisa que a gente chama de cadeia de valor a cadeia de valor nada mais é do que uma empresa esquecer que ela é só da porta de entrada até a porta de saída e olhar para o todo cadeia de fornecedores olhar para os parceiros terceirizados acionistas clientes comunidade para todo mundo estar em volta e aí se a gente parar para analisar imagina só a gente fala o ESG digamos que o ESG ele vai começar a ser implementado nas grandes empresas quem que é a cadeia de valor das grandes empresas é o médio quem que é a cadeia do médio é o pequeno então isso é um efeito cascata que vai acontecer porque basicamente as grandes empresas já começaram a falar olha aconteceu o caso das vinícolas no Rio Grande do Sul que um terceiro foi lá e colocou pessoas para trabalhar de forma análoga a escrava como a gente diz aconteceu no festival Lula Palusa uma coisa parecida aconteceu com aquele açúcar com aquele café coisas parecidas então eu preciso cuidar da minha cadeia então ela vai começar a cobrar o ESG da cadeia e aí cascata em forma de cascata mesmo o médio o pequeno vão ter que se mexer então aqueles que começarem logo a desenvolver essa estratégia na hora de oferecer um serviço para uma grande empresa provavelmente ele vai ser um desempate porque essas empresas já querem estão procurando aquelas que já tem essa estratégia pensada para evitar esse risco para ele no futuro porque na hora que o problema acontece ninguém quer saber o nome da pequena empresa que teve aquele problema de trabalho escravo e sim o nome da marca que está ali então para proteger a reputação das grandes empresas elas já começaram a buscar essa cadeia de fornecimento que tenha já os preceitos de ESG muito bom muito bom e o que vocês sugerem como primeiros passos principalmente para esses pequenos e médios que desejam ingressar e implantar uma agenda ESG em suas empresas olha eu sempre faço duas sugestões a primeira delas é um diagnóstico socioambiental completo esse diagnóstico por que que acontece a grande maioria das empresas pode parecer bobagem mas não é não cumpre toda a legislação socioambiental e por muitas vezes ela nem sabe que ela não cumpre então esse diagnóstico ele é bem importante analisar como é que está eu estou descartando meus efluentes corretamente eu estou consumindo água corretamente eu tenho todas as liberações licenças outorgas as minhas licenças ambientais estão corretas o meu uso de energia é correto a questão ambiental eu estou seguindo toda a legislação trabalhista será que tem alguma coisa ali que pode estar desconexo que eu preciso corrigir é fazer essa análise assim de uma forma bem clara e sincera para já corrigir essas etapas fazer o legal é o primeiro passo depois desse diagnóstico de verificar toda essa parte de legislação aí começa realmente na parte administrativa que é falar assim olha missão, visão e valores a minha empresa já tem? ok vamos olhar de novo para isso? porque por muitas vezes a empresa tem missão, visão e valores mas é só um quadrinho colado na parede onde os colaboradores quando não tem nenhum chefe por perto passam e falam assim está vendo aquilo ali? aquilo ali não funciona a maioria das empresas acontece assim então é revisar por quê? porque a missão é para que a empresa serve a visão é onde ela quer chegar e os valores são as ferramentas nesse caminho que vão fazer ela chegar até aquele objetivo então assim se os valores não estiverem no DNA das pessoas que estão lá dentro você nunca vai implementar uma cultura ESG então é revisar isso e depois partir para análise de riscos aí é inventariar todos os riscos que a empresa tem descobrir ah, será que a empresa não está passando por não está tendo algum risco aí de corrupção? será que a empresa não tem nenhum risco de suborno? será que a empresa não tem nenhum risco da cadeia de valor ter trabalho escravo trabalho infantil? é fazer uma análise de tudo isso levantar todos esses riscos e falar opa, agora eu vou escolher quais os meus temas principais que a gente chama de temas materiais e a partir deles eu trabalho o meu plano de ação fazer o ESG basicamente é isso pode parecer simples quando a gente fala agora o difícil é as empresas irem lá e falar não, agora vamos colocar o dedo na ferida e vamos olhar para realmente aquilo que a gente está deixando de fazer essa é a parte mais difícil mas se a empresa seguir só por essas etapas no início pode ter certeza que a empresa já está muito preparada para estabelecer o tema material e começar a desenvolver uma agenda ESG de excelente qualidade muito bom Luiz, a gente está o tempo passou ligeiro passou muito ligeiro e eu queria muito agradecer a você a sua participação a sua disponibilidade para estar aqui com a gente e deixar também aquele instantezinho aqui para você falar a respeito dos seus cursos afinal de contas está aqui também o professor Luiz Gói Júnior muito bacana eu que agradeço vocês pelo convite participar dessa atividade para mim é fantástico além de poder disseminar a temática pela seriedade que eu sei que vocês têm em por esse trabalho de gerar informação e gerar transparência bom eu estou atuando como consultor atuo com a Ecovalor é uma empresa de consultoria de sustentabilidade nós implementamos ESG e sustentabilidade nas empresas e claro tenho meus cursos disponíveis aí tenho o curso do INBS que é o curso ESG na prática lucrando com propósito que é um curso para quem realmente quer emergir nos primeiros passos do ESG e aprender um pouquinho como é que ele funciona temos um curso gratuito inclusive o nosso curso que ganhou o prêmio VOL como pelo fato de já ter mais de 30 mil alunos que cursaram qualquer pessoa independente a pessoa tendo qualquer lugar com acesso à internet tendo áudio ela consegue fazer o curso aprender o início do ESG e conhecer um pouco essa temática e agora estou aí desenvolvendo algumas novidades que são outros cursos que nós estamos trabalhando talvez de uma forma mais extensa com o objetivo de trazer mais conteúdo para chegar até talvez uma pessoa mais próxima de um nível especialista que devemos lançar nas nossas mídias logo mais e provavelmente a ideia vai ser trazer muita gente que quer aprender sobre ESG para esses cursos para poder conseguir ganhar uma bagagem maior porque o que a gente está sentindo é realmente que está faltando a gente mostrar mais prática e no nosso compromisso de desenvolver a ideia do ESG eu acho que trazer essa prática nada mais é do que colaborar com todas essas pessoas que acompanham a gente até hoje e a gente conversou com o Luiz Gói Júnior que é uma das maiores autoridades ESG no nosso país e a gente vai continuando com o nosso programa não saia daí agora que você já sabe o que é ESG e como esse conceito se relaciona com a sustentabilidade queremos te apresentar mais um quadro do nosso programa o ESG na prática a cada episódio traremos para vocês exemplos práticos de organizações que tem inserido a responsabilidade socioambiental e a governança em seu DNA serão empresas indústrias artesão agricultores familiares hotéis pousadas restaurantes empreendedores sociais organização da sociedade civil órgãos e entidades públicas coletivos e de mobilização social esportistas e muito mais tudo será pautado na mandala de impacto positivo da Ecolet uma ferramenta lúdica que desenvolvemos para facilitar o entendimento do impacto positivo que nossos clientes podem causar por meio dos serviços que oferecemos nela você encontra os três pilares do ESG ambiental social e governança além dos principais temas materiais relacionados a cada pilar e para o nosso primeiro episódio do quadro na próxima semana contaremos um pouco da história da GVZ um ateliê de bolsas e mochilas funcionais atemporais incríveis tudo pensando com muita sustentabilidade pela artesã e empreendedora Thais Gavada eu sei eu sei que você já está com muita curiosidade então te aguardamos na próxima semana com a estreia do nosso quadro ESG na Prática a ponto de coleta em todas as lojas do Boticário no Brasil então se tiver alguma embalagem de bobeira procura a loja mais próxima da sua casa e leva sua embalagem e fazendo isso ainda dá para ganhar um descontinho viu além disso não há nada melhor do que a sensação de saber que está contribuindo para que tenhamos um país mais sustentável com respeito ao meio ambiente e ao futuro do nosso planeta e se você não sabia disso e quer continuar por dentro dessas curiosidades não perca o nosso próximo programa vejo vocês é isso aí gente nós chegamos ao final do primeiro programa da primeira temporada ufa saiu finalmente e você vai ter a oportunidade de nos acompanhar aqui todas as sextas-feiras às 11 horas com reprises que acontecerão na programação da TVI assim como também você vai nos seguindo no YouTube e nas nossas redes sociais Priscila é contigo importante lembrar Guilhardes que nós vamos estar soltando materiais ao longo da semana então você precisa seguir as nossas redes sociais todos esses quadros que vocês viram hoje eles vão continuar nos próximos episódios então toda sexta-feira às 11 horas você vai ter um encontro inédito com a gente por aqui lembrando que toda a nossa equipe ela está aqui aparecendo mas temos outras pessoas nos bastidores também então queremos parabenizar a nossa equipe por esse primeiro episódio e com certeza seguiremos o mesmo padrão de qualidade nos próximos e claro nos próximos a gente tem sempre a oportunidade de melhorar e contar com a sua participação por isso você vai ver também como vai participar do nosso programa ao longo das nossas exibições perfeito Guilhardes lembrando que nós temos um e-mail e a gente vai deixar aqui para vocês mandarem as suas contribuições temos também um WhatsApp de atendimento caso você tenha mais familiaridade para mandar o seu vídeo de contribuição então não esquece nós queremos ver o seu vídeo aqui no Trilhas da Sustentabilidade e o próximo tema é empreendedorismo então se você quer fazer o seu merchan durante o nosso programa essa é a sua oportunidade mandando o seu vídeo ou para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp tá bom? não esquece esse é o nosso primeiro episódio e até a próxima de muitos tchau tchau aí a estreia do quadro Trilhas da Sustentabilidade com Guilhardes e a Priscila muito bom parabéns inclusive eles vão falar aqui dos comentários que bombou aqui na internet parabéns pela estreia pois é menino a gente aqui acompanhando no YouTube e também nos grupos de WhatsApp e a gente quer muito 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 agradecer eu não vou falar o nome de todo mundo aqui senão eu vou acabar deixando a gente eu só vou querer destacar aqui algumas pessoas como o professor Sócrates dizia a professora Talita lá da UESC né que são meus colegas lá da UESC e que tem projetos interessantíssimos né e que estarão também né iremos também veicular um espaço também da academia as universidades elas terão não só as universidades e as outras instituições de ensino né nós temos SESI nós temos o CEPS nós temos o IFBA o IFBAiano né nós precisamos ter esse diálogo mais próximo com a academia assim como também nós vamos ter um espaço à medida que nós formos recebendo também para divulgar os eventos divulgar editais divulgar também chamadas de revistas essas coisas todas né que interessam a parte das pessoas que fazem parte que estão dentro do nosso público-alvo vou destacar aqui viu Bárbara algumas pessoas que comentaram vou eu claro tenho que puxar a sardinha para o meu lado né falar aqui da minha família e amigos minha mãe estava aí gente enchendo de comentários né isso aí é mamãe mamãe Miriam Carla Geane Samanta a galera do Lixo Zero também Fátima lá de Foz do Iguaçu acompanhando e o Kias Sabino lá de Mossoró Rio Grande do Norte Raquel Pires direto de Goiás também acompanhando né e várias outras pessoas quero destacar um comentário aqui que eu acredito que resuma todos os outros que foram feitos ao longo do programa né que é da Elia da Oliveira que falou maravilha amei o programa super informativo e dinâmico parabéns professor Guilherme Priscila e demais envolvidos então eu acredito que é esse o sentimento né Guilherme realmente de algo que chegou para ficar isso inclusive eu queria destacar né Eliada esteve comigo agora no Mato Grosso do Sul no Projeto Rondon ela é ela faz parte do staff lá da Prefeitura de Ibirapitanga vamos procurar vocês aí viu para a gente poder conversar para a gente poder também realizar os nossos os nossos trabalhos prefeitura de Ibirapitanga está aí no nosso alvo para a realização do nosso Rondon Regional tá bom Eliada um abração para você e para a galera aí do do de Ibirapitanga e também vou mandar aproveitar aqui né vou mandar um abraço para o pessoal que está lá em Santa Catarina na Operação Horizonte pessoal da UESC pessoal da UDESC também que estão participando desse projeto fenomenal aí da nossa co-irmã aí da nossa parceira Universidade do Estado de Santa Catarina e teremos programas sobre o Rondon também né temos aí nos próximos meses um programa já sobre o Rondon outro sobre voluntariado que a gente vai trazer vários tipos de voluntariado então a galera do Rondon tem que continuar aqui com a gente né pois é então vamos lá porque esse é um trabalho importante né de popularização da ciência uma das coisas que a gente se preocupa muito na extensão universitária hoje né e agora também que nós estamos vivendo um momento de curricularização da extensão nas universidades esse também vai ser um espaço importantíssimo pro pessoal trazer os seus trabalhos fazer divulgação científica e por isso aí eu já tô fazendo o convite né pra o pessoal aí das instituições de ensino não só aqui na região como quem né quem se interessar pode mandar pra cá e a gente joga no ar muito bom iliardes priscila parabéns mais uma vez eu só vou deixar aqui um abraço aqui pra Eliada Margarete Maria Vitória Ricardo Pereira Kaique Andrade também interagindo Tieti Araújo Verônica Argolo Valquíria Almeida Natália Novaes Suzy Camponê Camponê Sávio Ana Kézia tem o João Assi João Assi e muito mais obrigada pela sua audiência obrigada pra você que comentou que interagiu com a gente aqui e que assistiu o TV News que assistiu o quadro novo de sustentabilidade sucesso pra Priscila sucesso pra Oguilharde e tem muito mais novidades chegando por aí viu querido quero agradecer e amanhã às 10 horas tem mais TV News não, amanhã não segunda-feira hoje é sexta sextou segunda-feira a partir das 10 horas ao vivo né e o programa e o quadro trilha da sustentabilidade vai ficar toda sexta toda sexta-feira às 11 horas pronto então toda sexta-feira você já deixa na sua agenda aí às 11 horas né mas você já entra às 10 horas já começa a assistir o TV News e depois fica com certeza não sai daí o próximo programa agora é o Alerta Cidade com o Denilton Santos e pra quem vai assistir o gravado temos outras programações excelentes pra você tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto